Receitinha de hoje, farofinha de sardinha hoje, deliciosa, caseira! 10 tomatinhos cereja que a gente vai cortar em rodelinha 2 dentes de alho picadinho 1 pedaço de cebola picadinho Pimenta a gosto, eu vou colocar um pouquinho que eu adoro pimenta Refogou bem, vamos colocar o nosso tomatinho 1 pitadinha de sal 1 pitadinha de pimenta do reino Vamos colocar a nossa sardinha com óleo e tudo Vamos dar uma picadinha, picar a nossa sardinha Depois que você colocou a sardinha, você deixa aqui um minutinho A gente vai colocar uma xícara de chá de farinha Agora a gente mistura bem a farinha Depois que a gente colocou a farinha Agora é só mexer e experimentar o ponto do sal, acertar o ponto do sal Pode jogar um cheiro verde aqui e desligar o fogo e partir para o abraço A gente vai colocar um cheiro verde aqui e desligar o ponto do sal, acertar o ponto do sal, acertar o ponto do sal. A gente vai colocar um cheiro verde aqui e desligar o ponto do sal, acertar o ponto do sal, acertar o ponto do sal, acertar o ponto do sal.